Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estou de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Rio de Janeiro, onde participou da entrega da medalha do mérito industrial do Estado. No discurso, o presidente falou que o governo precisa ajudar o empresário e facilitar os negócios no país. E lembrou que a nova Previdência vai eliminar privilégios e evitar a quebra do INSS. Não podemos desenvolver muita coisa por falta de recursos, por isso precisamos da reforma da Previdência. Ela é salgada para alguns? Pode até ser. Mas estamos combatendo, são privilégios. Não dá para continuar mais o Brasil com essa tremenda carga nas suas costas. Se não fizermos isso, 2022, 2023, no máximo 2024, vai faltar recursos para pagar quem está na ativa. Na terceira semana de maio, a balança comercial brasileira teve superávit de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. No mês, o saldo positivo é de mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está em Genebra, na Suíça, para participar da Assembleia Mundial da Saúde. Ontem e hoje, ele participou de reuniões que tratam dos desafios no tratamento da tuberculose e do vírus HIV, causador da AIDS. Ainda nesta segunda-feira, o ministro se reúne com outros países para tratar da cobertura vacinal na América, como adiantou em vídeo enviado ao Brasil. Vamos ver. Uma região extremamente preocupada com a questão da vacinação, com a queda de área livre do sarampo, com as dificuldades inerentes dessa região. E devemos, agora à tarde, ter um evento organizado pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela Colômbia e Canadá, onde a gente vai propor caminhos para que a gente possa ter uma cobertura vacinal digna para a humanidade. Nós ficamos por aqui. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho